Olá pessoal, eu sou Valdir Kipaiva, está começando mais um Momento Empreendedor Astecom. No nosso último vídeo, eu apresentei para vocês uma ferramenta de planejamento, chamada Plano de Ação. Lembram? O que? Quem? Como? E quando? Hoje nós vamos ver mais uma ferramenta de planejamento. Desta vez, ela vai ajudar a resolver os problemas que surgem no dia a dia, tanto no lado pessoal quanto no lado profissional. Esta ferramenta, ela também segue quatro passos. Primeiro, você vai identificar o problema a ser resolvido. Depois, as causas desse problema. O que está por trás provocando o problema. Terceiro passo é identificar exatamente a solução ou as soluções para a resolução do problema. E por último, vamos resgatar a ferramenta do vídeo anterior. É necessário elaborar um plano de ação para colocar em prática a solução do problema. É bem simples, né? Vamos recapitular. Problema, causa, solução e plano de ação. A primeira parte, a identificação do problema, por incrível que pareça, é a mais fácil. Os problemas aparecem diariamente para nós, de forma que é bastante simples identificar. Fundamental, o segundo passo, que é a causa. Sempre existe alguma coisa provocando o problema. Então, a causa é tão importante quanto identificar o problema. A solução também, muitas vezes, está à nossa frente. Porém, precisamos colocá-la em prática. E aí, vem o plano de ação. Lembram? Vamos lá novamente? O que fazer? Quem vai fazer? Como vai ser feito? E quando, qual é o prazo que eu tenho para executar. Ok, pessoal? Vamos lá mais uma vez para ficar gravado na nossa mente. Problema, causa, solução e plano de ação. Essa ferramenta é mais uma de planejamento dessa série que a gente está apresentando para vocês. Onde vai identificar, levantar o problema e aí resolver com mais facilidade no dia a dia. Quer saber mais sobre esse assunto e outros? É só seguir as nossas redes sociais. Facebook, Instagram, YouTube e também acessar a nossa página na internet. Um forte abraço e até o próximo Momento Empreendedor Astecom.